Bruta, peraí Ai rapaziada, vou pular ainda bem com as pessoas no rio Vai, um, dois, três e... Vamos, 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 vamos Cabeça de Itaca, vamos, bora Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo Tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa noite aqui na voz, demorou a família, lhe ensinando mais um pra vocês aqui, certo? De GTA 5, mostro, jogando o Ganotico Vilão, agora já desce aí, deixa o seu like Se inscreve, ativa o sininho, fechou minha família E tá ligado, segue o Instagram, descansa na tela, fechou? Vou deixar um salve aqui pra Dulce, fechou rapaziada? Aqui comenta todos os vídeos Ela falou que o Paulinho é um terrível e o Pedrinho também, viu galera? Senta rapaziada, e é o seguinte meus parceiros Vou deixar um salve pra quem me seguiu no Insta também, né família? Tá ligado? Os moleque, ó, tá com o Pataco dentro da nave Um salve pro Murilo019ZL Um salve pro RafaelWZ7 e o IgorBatista2007 Tamo junto, certo quebrada? Aí rapaziada, dá atenção nessa motinha aqui, mano Eu peguei logo do meu parceiro Bang Bang Dá uma atenção no bagulho, tio Ó, essa é a pura, viu rapaziada? Tá pura, já tive uma dessa no Vida Real Fala, meu truta Tem um moleque que comenta, mano Sem comentário nos seus vídeos É o José Fernando, moleque é moço Tudo que eu falo ele comenta, o bicho é moço Mano, moleque louco, mano Que louco, louco é você, maluco É Ó, ó, esse dedo, esse cara, mano Ó Ai, caçal, o que fazer, seu Olha Mas aí rapaziada, no vídeo de hoje, meus parceiros Tá vendo que o Paulinho tá com uma peça, né? Balança, balança, glock Balança, balança Balança, balança, glock, balança Balança, balança, glock, balança Que é o seguinte, rapaziada No modzão de hoje Vai, tiozão, tá olhando aí o que, xará? Vai, balança Não chama atenção não, parça Vai, ó Tira no pé pra largar, cê tom O bicho é emocionado, viu rapaziada? Fala o bagulho pro seu cacetinho Puta na moto aí, vai Fala Aê Mano Me liga, parceiro As ideias é essa, rapaziada Hoje, minha família Nós vai ter que buscar logo uma Hilux ali, mano Logo por mão moeda, Paulinho Ele falou Ei, fome, parceiro No fundamento aí, certo, mano? Você tá querendo sair da parada Mas não é assim não, entendeu? E você Ah, e você Quero não Toma, segura Uhul Aqui é pesada, viu, parceiro Aqui é a moto do sonho E aí, mano? Falou que não vai ter que resgatar Logo Uma caminhonetona Monstra Pro cara Fechou, meu parceiro Segura, segura Segura Tico, você viu o vídeo de um cara ali Vi, vi Eu vi Eu vi, eu vi Eu vi Mas não fala não Eu tô ligado Ele falou que é logo da lista negra dos caras, né? Uhum Cabeça de frente Eu vi Eu ia falar pra você isso aqui no vídeo Mas depois eu falo pra você Ó, segura, segura Uhul Tá ligado, né, pai? O bagulho é louco, tio Toma Será que é verdade? Mano Eu não sei não, mas que ele encheu o bolso Ele encheu, viu Que até vai aqui online Olha Toma Uhul Sega, rapaziada E aí? Ele vai andar de meca Ele vai, se ele quiser Né? Vamos falar um bagulho pra você, Paulinho Ah, sabe o que que eu vi na BGS? Aquele gordinho lá que nós vimos o vídeo dele no Tik Tok Falava as curiosidades dos games Hum, hum Eu vi ele lá, pai Balança, balança, glock Segura, segura, segura Toma Uhul Aqui é a pura, meu rapaziada Ui, 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 bebê Chama Ui, ui, ui Toma Ó, é Esses caras aí, Paulinho, ó Uma mordida Tava mexendo comigo Esse cara tava mexendo comigo, mano Entendeu? É Ai, vagabundo Nunca mais sai mexer comigo, seu piloto Vambora, Paulinho Vamos buscar a Hilux, rapaz A Hilux Logo a Hilux Demi-se Daniel Logo a Hilux Demi-se Daniel Dentro da Hilux Ela movimenta no beat No beat No beat Eita Agora vamos, rapaziada O bagulho agora é louco, certo, mano? O bagulho agora vai ser dentro da favela, mano E tá ligado Nós não, mano Não somos muito a favor desses caras nessa favela aqui, não Entendeu, rapaziada? Deixa eu ver Quebrado tá com Fabela sinistra Na madrugada Olha, vamos ver Olha Ixi, Maria Pega-te Igual os macacos Os caras com macacão vermelho aí Olha os vermelho aí Dentro dos caras Dentro dos caras Olha Olha, rapaz Vai cair na bala Olha, olha, olha Olha Já era Tem um aqui Tem um aqui atrás da caminhoneta Aqui, mano Eu deitei ele Toma, deitou Pega a Railucona aí Vamos levar essa Railucona, parceira Dentro da Railuc Ela movimenta no beat Do Tuts, Tuts Vidro embaçado Olha, olha, olha E o bicho é braço Essa Railuc tá linda, hein, mano? Tá breque Olha, rapaz Chama Cabelinho Roladinho O quê? Nego do cabelo Nego do cabelo Nego do cabelo Preto Verdadeiro Isso que é lá Verdadeiro 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 Eita bagaceira Mas aí, rapaziada O bagulho é o seguinte, mano Nós vai levar essa Railucos ali E depois nós já vamos Na outra missão Com as bikes motorizadas Então aguarda aí Que o bagulho vai ser louco Ainda tem, ó Ó, ó A Railucona É louco Ela virou na Railucona Dentro da Railucos Olha, o Paulinho Puxou o freio de mão da bicha Até, Mari Ó o nome, Tico Meu Deus do céu Vamos levar ela embora Vambora, vambora Aê, rapaziada Dá atenção, meus trutas Tô logo com a grana, fechou? Os meninos Tão com o pacote Dentro da mala Dentro da mala Já pegamos a grana, certo? Entregamos lá A Railucona Pro parceiro Pra Miss Daniela Miss Daniela Você é louco Isso tá bom demais E já pegou Que já deu a grana pra nós E agora é o seguinte, Paulinho Já vamos na próxima missão Ali, meu truta Na fazenda ali Terminar aquele cara Vai ser o fechamento dele hoje Chega aí Hoje nós tá doido, rapaziada Certo? Tão fazendo várias missões Olha o bichão É que o problema Que essa morena Tem o cabelo preto Eita bagaceiro Eita coisa boa Tu gosta da morena Tu prefere morena Ou loira, Paulinho? Eu? É Cara Que sincero Ultimamente eu Já provei de loiras Não, eu também já provei de loiras E morenas E morenas Só que nada melhor Que a moreninha do cabelo cacheado É, né, Tico? É, né? Eita bagaceiro O problema é que essas daí machucam, né, Tico? Essas daí machucam o coração do... Cadê você, Paulinho? Tô aqui na rodovia aqui do lado Só foi você falar Que eu perdi a direção aqui Ixi, mano Encontra, encosta Eu tô parado aqui Te esperando aqui, meu truta Tô chegando aqui, meu truta Foi o Paulinho Prefere uma moreninha do cabelo cacheado, mano Tenho cabelo preto Sorrindo perfeito Mulher, olha lá De um metro e sessenta Cadê você, loucão? Que, meu truta? Tá vendo não, malandro? Eu não tô te vendo não Agora eu tô te vendo Vambora Tenho cabelo preto Eita, Paulinho doido As loirinhas também É meio golpista, viu? Fica aí, bobão Tico, você acredita que Parece que não? É, as loirinhas As loirinhas É boazinha, hein, Paulinho? É, agora as morenas Mas é assim, pai Começa bonzinho Mas depois o chicote estrala E as morenas começam Dois e terminam Boazinha, né? É, não sei, meu parceiro Bagulho é louco Olha, olha, olha Olha, olha Cuido desse, Tico Deixa de problema Eita, Tico Ixi, mano Logo um ablitz, pai Nossa Não falta os caras Querem prender nossas motinhas Não, nós tá de bike Nunca vem prender moto Em bike Só os policia Olha a polícia falando O que esse polícia quer, meu mano? Ixi, polícia Fala, seu polícia E aí, e aí, e aí Eu vou ficar presa, Tico Ixi, mano Mas por quê? É bicicleta, polícia Libera nós Vai, vai, vai Solta a moto e mete o pé, mano Olha o carro aí Vindo e p... Vamos aproveitar e pegar carona, Tico Vai, vai, vai Mete o pé Não, não dá pra pegar carona Vamos descer, vamos descer, Paulinho Vamos descer Eu te guardo o trambolho, Tico Você é louco? Ainda bem que ele não viu, pai Nossa senhora Mas aí Agora o bagulho... Eita E aí, tio Ah, não, agora vai tomar o carro dele, Paulinho Entra aí, entra aí Não sai fora, pastor Vai de rei, então Vai, sai de rei Ah, cara Vai atropelar outro, vagabundo Mano, agora eu sigo Foi pela minha batata da perna, mano Não, eu vi, mano O cara te esmagou Vai fazer o seguinte O preto que não ataca esse carro Mano, nós não podemos deixar levar as bikes motorizadas, não Nós vamos, mano Nós vamos esperar esses caras jogarem elas em cima do guinche E nós pulamos do guinche com elas Então vamos ficar de cantoneira aqui É, não, não Vamos esperar, vamos esperar Vamos entrar no meio do mato aqui, ó Cadê do matinho? Nossa, Tico Eu tava logo com o revólver na mão também Nossa, ainda bem que ele não viu, parça Eu saio... Então? Saquei o bagulho isso aí, ó Balança, balança, Glock Mas, rapaziada Vamos esperar os caras jogarem as bicicletinhas em cima do guinche E nós vamos pular, Paulinho Que o bagulho é louco, tio Aí, rapaziada, mano O tempo tá meio estranho aqui Parece que o bagulho já vai até chover Mas aí, Paulinho Pula pro banco da frente aí Olha o barulho do foguete Pula aí, pula aí, pula aí Mano, hoje não Vai pegar essa, mano Essas bicas aí, tio Poucas ideias, entendeu, meu truta? O que você tá falando, moleque? As bicas? Você já esqueceu das bicas que os caras aprendem de nós ali? Eu sei, mas por que você mandou sair do banco de trás? Não, porque tem que ir na frente, né, parceiro? Tá me prometendo louco, tio? Mas o bagulho vai falar um bagulho pra você, Paulinho Que o bagulho é mil graus, certo? O bagulho é louco Tem um malandro aí, tio Que nunca chega com as provas no bagulho, entendeu? Quem? Um doidão aí E não vai pegar essas bicicletas E depois não vai fazer essa outra missão pros caras Fechou, meu truta? Não, não, não Guarda isso daí, parceiro Tá bom, eu vou ver Ó, vou fazer o seguinte Ó, vamos deixar aqui, ó O carro, certo? Na beira da cerca O carro já também não é de situação legal Vem beirando aqui É, nós já tomamos ele de assalto, né? É, é Vem, 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 vem devagar Vem devagar Vem na moral Vem na moral, vem Aí no meu ouvido, mano Ele não tampa a garganta Esse Olha Pera, pera Os policiais não podem ver Os policiais não podem ver, Paulinho Olha, olha E ele está de costa Ele está de costa, parceiro Mas eu não posso ter interesse na paulada, não? Não, não, não Vem na moral Você tá com pedaço de pau aí? Tô Rapaz, é melhor nós pegar as bicicletas e meter macho Rapaziada, vamos pegar Vamos pegar as bicicletinhas, família Vamos pegar, vamos pegar, pegar Peraí, Paulinho Peraí, peraí, meu truta Solta essa daí pra mim, solta essa daí pra mim Vai, vai, vai Soltou, soltou? Sobe nela, caralho Vai, vai, vai Vamos lá, peraí, rapaziada Vamos pegar as bicicletinhas Vou pular junto com você, não vou te abandonar Peraí, truta, peraí Ai, rapaziada, vamos pular Ainda bem que os policiais não viu Vai, um, dois, três e... Vambora Polito 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 Cabeça de Itaca Vambora, filho Rapaz Vambora, vambora Vambora Volta fora Para você ser ficado na bicicleta ou... Eu vou jogar um... Eu vou jogar um Kibor na tua boca, Paulinho Chega vai espumar Essa boca porca aí, rapaz Por quê? Olha o carrinho do Guigrau aí Fala, Guigrau Ô, Guigrau aqui, ó Guigrau aqui, ó Mais aí, rapaziada Rapaz Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ei, ei, ei Também, não Aí, também, não Olha Tico, explodiu minha bicicleta aqui, Tico Olha aí, olha aí, ó Rapaz Me ajuda, Tico Me ajuda Volta aqui, ó Volta a porta Volta aqui que os caras me cercou aqui, Tico Olha lá, ó Vai, cabeça de taca Volta na bicicleta Vambora Meu Deus Boca de gordura Certo, rapaziada Então é o seguinte Vamos deixar o vídeo por aqui Deixa o like, comentário Tamo junto Falou e fui Música